Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Fevereiro. Tenho aqui quase tudo produtos novos, excepto dois produtos, um que eu nunca falei aqui no canal mas que já é muito antigo e outro que eu já falei muitas vezes aqui no canal que fui de redescobrir na minha coleção. Tudo o resto são produtos maravilhosos, incríveis e alguns destes até foram sugestões vossas. Eu quero muito partilhar convosco, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu tenho que começar com a melhor recomendação que vocês alguma vez me fizeram. Oh my God, tipo não é que vocês não me recomendem coisas boas, não, vocês estão-me constantemente a recomendar coisas boas. Eu adoro esta nossa relação porque imaginem, eu partilho coisas boas convosco, vocês partilham coisas boas comigo mas vocês no final do ano, eu nos meus favoritos do ano de cabelo, eu vou pôr esse vídeo aqui para verem se quiserem nos meus favoritos de beleza do ano, eu perguntei-vos que secadores de cabelo é que vocês me recomendavam porque o meu secador de cabelo era muito podre, muito lento a secar o cabelo, não tinha aquela potência de vida e o meu cabelo parecido ficava boeda frisado e foi unânime, praticamente toda a gente sugeriu par looks. Mas tipo, eu diria 99.9% das pessoas surgiram par looks. Até que nesse vídeo do YouTube, compro mensagens no Instagram, eu pensei, ok, não precisam dizer mais nada. Não são secadores propriamente baratos, ok, são secadores na casa dos 100 euros. No entanto, houve muitas pessoas a dizerem que tenho delas há mais de 10 anos, portanto eu pensei, pá, é um investimento, bora nessa. E então encomendei um par looks, um famoso par looks, que depois vim a perceber que é tipo dos secadores, eu ando dormindo debaixo de uma rocha. Um dos secadores mais falados, eu acho que tipo, isto é os secadores que se usam nos cabeleireiros, o que é que é? Oh meu Deus, por acaso os adaptadores do UK, eu estou a utilizá-los para as luzes que vocês têm aqui, tipo que dão a dar luz a mim. Tenho que comprar mais adaptadores. Eu queria ligar isso para vocês perceberem a potência e a diferença que foi para mim quando eu sequei o cabelo com isto. Havia várias cores, eu achei que o cinza era assim o mais clean, embora eu não os acho esteticamente muito bonitos, sabe? Mas é pesado, tem obviamente 3 opções de temperatura, tem tipo o 0, o médio e o máximo, na velocidade ida e depois ainda tem aqui um botão que é para tipo o ar frio. Quando eu vos digo que isto seca o meu imenso cabelo, e eu tenho imenso cabelo, ok? Isto seca o meu imenso cabelo em menos de 5 minutos, mas seca-o à séria, mesmo as pontas, que é tipo aquilo mais difícil de secar. Eu literalmente ponho assim e faço assim, seca tudo, uma potência incrível e não faz tanto barulho como o meu anterior. Não é que ele seja silencioso, não. É um secador de cabelo, continuaram a ser silencioso, mas é mais silencioso do que o anterior que eu tinha, que era uma grande bodega. Seca muito bem o cabelo, tem imensa potência, o quente não é, um quente, mesmo o máximo de quente não é aquele quente que tipo parece que queima o corpo camudo. Eu estou fã deste secador de cabelo, isto é uma cena. Para além de secar boda rápido, que era acima de tudo era o que eu mais queria, eu sinto que o meu cabelo fica muito acedoso e muito bonito e não me deixa tipo bué frisado. I love it. É assim, eu acho que nunca falei de secadores de cabelo aqui no canal sem ser o epic dice, mas aí já... Já é outra história. Meu Deus, eu sei que não se deve dobrar assim, pelo amor de Deus, não me julguem, eu não sei como é que é de fazer isto. Melhor secador de cabelo de toda a vida, a melhor sugestão que vocês me deram, vocês não estão a perceber que... Eu antes só de pensar em secar o cabelo, eu panicava, eu pensava, ai eu vou lavar o cabelo, tenho que secar, tipo o secar, sabe, enfadonho. Não mais. Melhor secador de sempre, ganda favorito e... Oh my God, estou obcecada. Ainda no segmento de cabelo, tenho aqui mais dois favoritos. A Elvive tem um produto que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é a Magic Water. Eu falei tipo do primeiro que se eu, que vou por aqui, adorei-o. Usei para aí umas duas ou três, duas ou três embalagens, entretanto agora já saíram tipo Magic Waters de várias, portanto, várias linhas da Elvive. Ou seja, já há tipo da linha para cabelos pintados, já há da linha clássica, já há da linha XPTO, YZ, lá lá. E portanto, há uma linha que eu gosto muito, para além obviamente da Dream Long, que também já experimentei. Há esta linha de ácido hialurónico que a Elvive tem, eu também tenho o shampoo e o amaceador e gosto muito. É, acima de tudo, para dar hidratação e brilho ao cabelo. E então eles agora têm esta Magic Water desta linha Hidra e Hialurónico. E encomendei, oh meu Deus, isto acima de tudo. Esta, especificamente, esta Magic Water é para deixar o cabelo hidratado e brilhante, é à base de ácido hialurónico. Depois de lavar, obviamente, o cabelo no beduche, tentar tirar o excesso de água. Só para isto não escorrer, portanto, esta água não escorrer fora do meu cabelo todo, sabe? Se o cabelo estiver muito molhado, está escorregadinho e eu meto outra água por cima, porque isto é mesmo textura de água, e escorre para fora do cabelo e parece que não fica lá a atuar. Tentar acima de tudo que esteja úmido e pôr esta água, isto até tem aqui as doses, estão a ver, tipo, uma dose, etc. Vocês têm que ver, obviamente, dependendo do vosso comprimento de cabelo e da vossa espessura de cabelo. Depois, supostamente, é só para deixarem, ele diz, 8 segundos, massajar por 8 segundos e tirar. Eu deixo, tipo, 2 minutos para aí. Meu Deus, o cabelo fica uma seda. Vocês, quando estou a passar a água e está a retirar, vocês fazem assim o cabelo e é, tipo, pura seda nas vossas mãos. E é, tipo, ok, depois quando eu secar isto não vai estar assim. Vai, vai, é, tipo, incrível. A Magic 4 já era boa, mas este é um brilho. Por acaso, eu não pus, agora na outra vez que lavei, pus, tipo, já há duas ou três lavagens mesmo. Meu Deus, a seduzidade do meu cabelo, o brilho, a hidratação, sem pesar. A serem que isto, obviamente, não é suposto de irem à raiz, mas isto não pesa em momento nenhum. E o cabelo fica assim, vivo. É maravilhoso. É um daqueles produtos que eu acho que vocês não podem utilizar em todas as lavagens, embora dá vontade, porque é maravilhoso. Ele diz que dá 18 vezes mais hidratação, 5 vezes mais brilho, sem silicones e sem pesar com corte de treinamento. O 18 vezes mais brilho, se calhar é um bocado exagerado, mas, tipo, 15 vezes mais brilho, já, sem dúvida. É incrível, em conta, adoro. Último produto de cabelo, antes de passarmos para a maquilhagem, é um chupão seco que eu comprei em Praga. Portanto, é um favorito do mês, não é do mês inteiro. É um favorito e, ao mesmo tempo, tenho uma queixa, portanto, vou-vos explicar. Eu fui a Praga e entrei numa daquelas DMs, que são as lojas de que têm produtos de beleza. De repente, reparei-me com toda uma linha de frutas e de xampões secos, mas que são, tipo, parecem uma água. Estão a ouvir? Interessante, já percebi que há no ano tino e eu é que sou nábia e ando a dormir. No entanto, eu aqui nos nossos supermercados em Lisboa, em Lisboa, em Portugal, eu ainda não me tinha visto. Claro, não se percebe nada do que diz este xampão seco, mas a frutas tinha 3. Lá naquele DM onde eu encontrei, tinha 3 variedades. O que é que cada uma dizia que fazia, não me faço ideia. Eu trouxe só o que me pareceu que o cheiro era melhor, porque a verdade é que isto está tudo em xeco. Mas, o que eu li foi e o que me interessava é Invisible Dry Shampoo Thickened. E, aqui em cima, depois eu pensei, isto tem uma da pequenina, isto só tem 100ml. E, depois, cá em cima, eu percebi, Compressed 100ml disto é equivalente a 150ml. Estão a ver aqui em cima? 100ml disto é equivalente a 150ml de um spray normal. Só que isto é estranhíssimo, porque parece, tipo, uma água. E, depois, claro que eu agora agitei, mas ele tinha, estava todo transparente, tipo água. E, depois, aqui no fundo, estava branco. Ou seja, tinha, tipo, um pó, que é tipo um xampão seco, e uma água. E eu fiquei, tipo, perdão? E dizia, apas, agitar muito bem e utilizar no cabelo como se fosse, tipo, um xampão seco normal. Pá, fiquei intrigada, não? Jumamente, e vocês sabem que eu adoro experimentar coisas. Havia 3 cheiros, um acho que era, por acaso, não vou arriscar dizer que era pimentos, ou pepinos, ou eucalipto, mas era uma coisa, assim, do género verde. Depois havia um cacho que era de limão e havia este melancia, que é a minha fruta favorita, a melancia. Portanto, eu trouxe a melancia e, desde dizer, que foi a única coisa que eu utilizei de xampão seco em Praga. É bué da fiche. É que eu não dou bem com frutas, tipo xampôs, normalmente. Este xampão seco é maravilhoso. Tem que agitar muito bem e sai e faz, realmente, aquele resíduo branco, como quase todos os xampões secos fazem. Mas massagem-se muito bem, desaparece facilmente, escova-se e fica, dura mais tempo até do combatiste. Não é tão bom como um living proof, mas dura mais do combatiste. Ou seja, no momento é aquele efeito imediato, mas este aqui, tipo, no dia seguinte ainda está fixe e no outro também. Agora, acho que esta coisa do... esta é a minha pequena crítica, porque o cheiro é ótimo, a performance é muito boa e o efeito durador também. Não é só naquele dia em que vocês aplicam. E isso é fixe porque é uma coisa barata, ok? O que é que eu devo criticar? É que eu usei o Praia umas 5 vezes e já gastei mais de metade. Vamos ter em consideração... não, mais de metade não, porque o frasco é um bocadinho mais gordinho cá em baixo do que em cima. Mas ele está por aqui, portanto, já devo ter gasto mais ou menos metade com 5 utilizações. Ou seja, eu sinto que um frasco de grandelhão de 150 ml dá-me para mais utilizações, mas isto é barato, portanto, olhem, muito desfeita. Se já se cruzaram com isto online, fisicamente, etc, dê uma experimentadela porque é barato e bom. Ok, tenho só mais um produto antes de passarmos para maquilhagem, que foi um produto que eu tive de comprar um bocado em socorro, porque, pá, a Praia não foi propriamente o sítio mais frio onde eu fui na minha vida de todo. Vocês como viram aqui nos vlogs, eu fui à Suécia e à Dinamarca e à Escócia em dezembro, portanto, e estava muito mais frio. As minhas mãos, efetivamente, ficaram um bocado assassinadas, mas agora em Praia foi uma cena... Não sei, se calhar eu também não dei creme de mãos, a verdade é essa, eu estava um bocado a confiar na humanidade. As minhas mãos fizeram uma reação que eu já não vos consigo mostrar porque agora já estão boas. Graças a isto, eu fiquei, tipo, no segundo dia, mesmo a usar luvas, eu fiquei com a pele toda a escamar. Tipo, imagina, as minhas mãos estavam todas brancas, desde aqui do meio dos dedos até cá abaixo, tudo branco, mas, tipo, parecia uma lixa e as peles estavam todas para fora, brancas, sinistro. E não eram frieiras, porque eu não tenho frieiras, é só mesmo a pele boeda seca. E eu estava naquela do... andava a pôr o meu creme de rosto também nas mãos e o creme de noite não estava a funcionar. Fui à DM, à mesma DM, onde comprei isto, e deparei-me lá com estes garniers. Hand Superfood. Isto é daquela linha que também há o creme de couro, porque eu, por acaso, já recomendei e ainda não experimentei. Havia vários diferentes, várias linhas diferentes e eu fui logo, diretamente, ao que dizia. Extra Dry Rough Hands, portanto, no belo do português. Extra Secas Ásperas. E este é 48 horas de reparação, bálsamo de reparação de mãos, super reciclável, lá, 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 cruelty free, vegan, com cocô, portanto, cacau e ceramidas. E dizia aqui uma coisa muito interessante, que é, resiste até a lavagem isto de mãos, ou seja, Ah, 98% de origem natural. Tipo, eu vi tudo e fiquei tipo, ok, tipo, vendeu, já vendeu, já conseguimos. Para lá, nisso, as minhas mãos estavam tão desesperadas, tudo o resto que está aqui atrás eu não vos consigo dizer, porque está em checo. Portanto, comprei. Isto custou-me para aí 4€, acho que tem 5ml, bem fixe, bom para viajar, mas maior do que um creme de mãos normalmente. O cheiro, eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês verem. É assim, bem espessinho, mas não é o mais espesso da vida, ou seja, não é aqueles espessos tipo creme de barral branco, não. É espesso, mas se vocês começarem a misturar, ele desaparece, estão a ver, meio transparente. Um cheiro absolutamente maravilhoso, meio a chocolate, mas ao mesmo tempo parece que também tem carreté, não sei bem explicar. Mega bálsamo, mas sem deixar grande resíduo nas mãos, assim meio uma seda. Este creme de mãos é absolutamente maravilhoso e eu tenho muito bons cremes de mãos e muito mais caros. E isto salvou minhas mãos. Se eu vos disser que ao fim de 24 horas a utilizá-lo, ter utilizado para aí 3 vezes, eu já não tinha as peles brancas cá de cima, vocês diriam que eu estou a mentir. Eu não estou, se salvam minhas mãos. De tal maneira que eu utilizei a semana inteira, usei o meu avião e agora voltei e tenho estado todos os dias antes de me deitar, inchar como nisto e durmo assim, tipo T-Rex, para as minhas mãos acordarem sedosas e jovens. Porque as mãos, é dos primeiros sítios onde a nossa idade, tipo, aparece, é o pescoço e as mãos. E as minhas não vão aparecer, lamento. Ninguém vai perceber pelas minhas mãos que eu tenho 30 anos. Ok, por fim passamos para a maquilhagem. Vou ser breve. Se viram o vlog de Praga, têm que ir ver. O único produto para casa destes todos que eu estou aqui a falar, que apareceu lá, foi este aqui, que é o Lipstick Queen. Vão ver o vlog de Praga, vou pôr aqui, já saiu neste canal. Este Lipstick Queen é um produto que, por acaso eu estou aqui a falar dele e eu não fui verificar se isto ainda existe, isto é bem antigo. Eu lembro-me da Zoella, há muito, muito tempo atrás, eu ainda sigo a Zoella e adoro os vídeos dela, mas a Zoella é que falava muito disto, que eu na altura acho que isto até se chamava o batom do sapo, ou o que é que é. É um batom assim, tipo de bálsamo de lábios, que é completamente verde, mas quando vocês metem, eu vou passar aqui um bocadinho de ladex, porque eu já pus creme de mãos, é completamente transparente, estão a ver? É tipo um bálsamo de lábios, muito hidratante, reparador, bem balsâmico, que, quando vocês aplicam nos lábios, trabalha com o pH da vossa pele e faz-vos aquele tom rosadinho, perfeito para os vossos lábios, ou seja, parece que vocês aplicaram um batom, um batom rosado, bonito, como se estivessem estado a comer alguma coisa que vos tingiu a boca, mas ao mesmo tempo é um bálsamo de lábios hidratante, excelente para quem tem os lábios secos e quer usar batom, mas cada vez que usa batom, fica com os lábios às manchas, porque o batom acaba por, às vezes, por causa do pigmento ser um bocadinho mais seco, ou por causa da fórmula que for, é um bálsamo de lábios que é como se estivessem a utilizar ao mesmo tempo um batom e fica sempre diferente de acordo com o vosso pH, com a vossa pele. Espero que isto ainda exista, vou descobrir onde é que há e vou deixar na caixa de descrição, é maravilhoso e quem olha assim para ele verde, eu primeira vez que o utilizei, o meu número estava ao lado e eu pus e ele tipo, está só para o batom verde? E eu tipo, espera aí, eu vou pôr um bocadinho de baixo para perceber, e ele tipo, não, 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 pus um bocadinho e ele assim, oh, estou com os lábios rosadinhos e eu tipo, oh, olha para ti. Ok, últimos produtos. Tenho estado a dar a vazão aos meus 12 produtos para terminar no ano de 2023. Este é um deles, Catrice HD Liquid Coverage Foundation, tenho andado a saltitar entre esta e a nova Beautiful Skin da Charlotte, que é a que eu tenho hoje no rosto. São duas bases completamente diferentes, mas eu tenho andado a saltitar, eu literalmente acho que o mês inteiro se utilizo é uma ou outra. Esta aqui é uma base matificante, matificante de longa duração fininha, com boa cobertura, e esta aqui já é tipo, de boa cobertura também e de longa duração, as duas de longa duração e com boa cobertura fininhas, mas esta com aspecto luminoso e esta com efeito mate. São mesmo tipo polos opostos, mas são duas bases incríveis, uma muito mais cara do que a outra, obviamente. São diferentes. Esta da Catrice, eu tenho que terminar este ano e vou terminá-la, até porque ela está muito clara para mim, eu tenho misturado com um primer que é assim mais escuro. Mas é uma base maravilhosa, peles oleosas, vocês vão adorar isto. Isto é mesmo bom, tem uma excelente duração, não fica com aquele aspecto, embora seja mat, não fica com aquele aspecto bueda seco, resquido, que vocês não veem em tipo hidratação nunca. É um mate muito bonito e se estiverem com alguma zona mais seca, não vai cravar intensamente lá. Acho mesmo que quando acabar a minha, vou comprar outra igual, só que num tom um bocadinho mais escuro. É ótimo, ótimo, ótimo. E esta aqui, lá está, se me seguem no Instagram, viram que eu fiz um reels a experimentar. Tanto, aliás, eu fiz reels para estes produtos todos. Fiz reels, um reel só, especificamente para a Beautiful Skin Foundation e o iluminador novo da Charlotte. Eu vou utilizar os dois hoje, eu adoro o iluminador. Eu acho que, lá está, não é o iluminador mais forte e mais metalizado e mais wow, que eu já se metem na minha vida, mas é o tipo de iluminador que eu adoro. Agora, este é o meu tom, é o Champagne Glow, ela tem mil tons. Este é tipo perfeito para uma pele clara, mas não demasiado clara, porque é meio champanhe, tem um toque de dourado também, portanto, não é um champanhe mais pó rosado, é um champanhe mais pó dourado, mas é muito bonito. Lá está, se vocês quiserem, fica muito natural, com aquele aspecto molhado, sem purpurinas, assim, de lado. A parte perto não servem purpurinas nenhumas, mas também não tem um aspecto metalizado. E se aplicarem mais, pode ficar super intenso. É o género de iluminador que eu adoro. O packaging é um bocado infantil com as estrelinhas, preferia liso, mas é muito, muito bom. Por fim, um produto mais recente para terminar estes favoritos. Foi outro produto que eu, por acaso, também experimentei lá convosco no Instagram. Nem sempre tenho produtos suficientes para experimentar aqui em vídeos de primeiras impressões, porque, normalmente, eu tento sempre acumular vários produtos para fazer um vídeo inteiro de primeiras impressões aqui no canal, portanto, às vezes, quando eu vou recomendando um produto ou outro, eu vou experimentando lá no Instagram e faço um reel específico para experimentar convosco. Portanto, vamos seguir ao Instagram, porque há sempre alguma coisa que vai aparecendo lá, que, às vezes, depois aparece aqui mais tardiamente. Este blush da Charlotte Tilbury é também... Pá, eu sei que isto é muita Charlotte Tilbury, mas ela realmente lançou coisas maravilhosas nos últimos tempos que eu adorei. Estes blushes, os novos matte blushes nesta fórmula líquida, são incríveis. Nem vos consigo explicar. É incrível porque é cremoso, fácil de espalhar. Eu até gosto mais de usar com os dedos do que propriamente com o pincel. Fixa-se super bem. Vocês não precisam de aplicar pó por cima disto. Normalmente, eu gosto sempre de aplicar, principalmente, eu tenho papel misto. Gosto de aplicar um pó por cima de um blush, principalmente, em creme. Mas este, como tem um acabamento meio matte, fixa-se super bem. Fica, lá está, sem estar gorduroso, quase pegajoso. Não transfere. E a cor Pillow Talk, que é esta específica, é capaz de ser a cor do blush mais bonita de tudo sempre. Amo a cor do blush. Estou, acima de tudo, gosto imenso da fórmula. Gosto que seja um... Gosto muito que seja um bronzer... Um bronzer não. Um blush em creme que tenha um acabamento matte. Porque todos os blushes que eu tenho em creme, não têm acabamento matte. Este tem acabamento matte. E a cor é divina. Portanto, amo profundamente. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, já sabem, quer saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes produtos, qual é que é a vossa opinião. Concordam comigo, não concordam? Para todos estes produtos, vão estar links na descrição em baixo. Não se esqueçam de deixar os vossos favoritos em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho